Último encontro, quarto módulo da capacitação em captação de recursos, captação e gestão de recursos para projetos voltados à água, saneamento e higiene. Esse projeto é promovido pelo projeto Escolas Saudáveis e Sustentáveis, Amigas de Meninas e Meninos Pernambucanos. O projeto é uma iniciativa do Unicef Brasil, em parceria com a Igreja Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias e tem a Ábice Brasil como parceira implementadora. Eu me chamo Clarissa Sacramento, sou oficial socioambiental, faço parte desse projeto e vou acompanhar vocês hoje aqui nessa formação. Para dar boas-vindas, eu gostaria de convidar o especialista em UOSC do Unicef, Matheus Passos. Oi, pessoal. Boa tarde novamente. Sejam todas e todos bem-vindos. Bem-vindos e bem-vindas a essa última capacitação que vamos estar fazendo dentro desse processo de captação de recursos e manutenção do sistema de abastecimento de água. Primeiro, agradecer muito a participação também nas outras capacitações. Estamos chegando aqui nessa última, estamos vendo que várias pessoas participaram de todas elas. Então, realmente é uma linha que a gente pretende reforçar. A gente trabalhou ali no início falando um pouco dos sistemas, depois a gente trabalhou como escrever um projeto, como trabalhar com isso. Depois, onde estão essas fontes de recursos e agora vamos focar em uma dessas fontes, em um dos programas de governo que existem, que a gente pode captar recursos para levar projetos para nossas escolas. Então, é isso. Eu acho que no final a gente conversa um pouco mais, mas muito obrigado pela participação de todos. Tá bom? Obrigado, Clarissa. Muito obrigada, Matheus. E agora eu vou convidar a nossa gerente estratégica da Áfice Brasil, Ana Bianchi. Boa tarde a todas, boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Eu sou Ana Bianchi, como Clarissa falou. Sou gerente estratégica na Áfice Brasil, que é uma parceira implementadora do Unicef, nesse projeto que está trazendo essa capacitação e tem outras ações também, junto com as escolas e com os gestores, com alunas e alunos, para que a gente possa aprimorar o acesso à água, ao saneamento e à higiene nas escolas do semiárido pernambucano. Não vou me alongar, mas quero estender os agradecimentos. Acho que chegamos ao quarto módulo com a excelente participação de vocês e lembrando que, ao final, fiquem atentos para responder à avaliação e também nós iremos disponibilizar o material para que vocês possam acessá-lo e colocar em prática no dia a dia na rotina de trabalho de vocês. Muito obrigada. Vamos lá para uma horinha de capacitação, que vai ser muito, muito produtiva, tenho certeza. Um abraço. Muito obrigada, Ana. Bom, e hoje o nosso consultor convidado é Rafael Santos. Rafael tem experiência de gestão pública, na educação, e também acessa os sistemas do FNDE, do MEC e o PDDE Água. E hoje ele vai compartilhar um pouco dessa sua experiência com a gente. Rafael, seja muito bem-vindo. E agora com você. Boa tarde, minha Clarissa. Obrigado, Ana, Matheus e aos demais. Quando inicialmente começou essa ideia do curso, eu achei algo muito interessante, porque dá oportunidade aos municípios essa perspectiva mesmo de construir projetos, de entender como é esse ciclo de água, de captação de recursos, do cuidado e do dar dignidade às crianças, aos meninos e meninas. Então, foi muito bacana. E aí eu senti muito interesse, eu fiquei muito interessado, porque eu acho que a gente discutir perspectiva de qualidade de educação através da água, do saneamento básico, da dignidade mestrual, faz com que a gente compreenda uma série de dimensões. Mas vamos lá, né? Deixa eu compartilhar a minha apresentação com vocês. E aí eu vou me apresentar um pouquinho. E aí, meninos e meninas? Meu nome é Rafael Santos, eu tenho 31 anos, sou psicólogo, administrador. E aí, por volta de 2000 e... em 16, 17, eu comecei a trabalhar como secretário executivo de rede de educação. E aí eu comecei a acessar os sistemas do FNDE, do MEC, para fazer toda aquela gestão de compartilhamento, né? De PDDS, MEC, prestação de contas, acessar o livro didático, regulamentar a vida de gestor escolar dentro dos sistemas, orientar na perspectiva dos planos de aplicação financeira. E aí foi quando eu comecei, de fato, a despertar esse interesse, esse olhar, né? Mais significativo para esses sistemas, visto que tudo para o Ministério da Educação é via sistema, via informação, via alimentação. E aí, esse módulo da gente, a gente vai tratar muito isso, né? É o quarto módulo, é o último módulo. E aí, o tema que a gente vai trazer é essa captação de recursos, né? Como é que a gente acessa esse PDDE Água, visto que é uma das maiores demandas que a gente tem, enquanto escolas, enquanto projeto, atender essa perspectiva. E aí, o nosso objetivo do módulo é conversar com vocês sobre como é que eu acesso, qual é a lei que regulamenta isso, qual é o sistema que eu acesso, qual é o formulário, como é que eu preparo as UECs das escolas para acessar, como é que eu faço toda essa organização enquanto escola, né? E aí, a gente vai ver o PDDE Água, vai ver as leis que regulamentam isso, o passo a passo entre o CIMEC e o PDDE, o que é que a UECs faz, o que é que a UECs não faz, como é que a escola se organiza para isso, e o passo a passo mesmo para a gente compreender como é essa dimensão de organização e a importância das escolas estarem atentas a esse processo de trabalho, esse plano de trabalho. Para começar, gente, eu trouxe para vocês essa perspectiva, né? Discutir direitos de meninas e meninos, acesso, garantia, permanência e qualidade de educação, é também discutir infraestrutura e acesso à água. A gente nunca pode desassociar. Ah, eu vou discutir só o processo de ensino-aprendizagem, ah, eu só vou discutir o processo de segurança alimentar, da merenda escolar, do transporte escolar. Não, a gente tem que começar a discutir essa dimensão num todo. Então, não dá para desassociar a infraestrutura da escola, não dá para desassociar a água. Então, tudo isso é discutir qualidade da educação. Então, eu tenho que entender que esse processo, ele não desagrega, ele é colado mesmo, ele é junto dentro de toda a dimensão que envolva qualidade de educação. E aí, como vocês conhecem, já é do conhecimento de vocês, que o Ministério, ele criou essa ideia através do FNDEC, repassa o recurso, o programa Dinheiro Direto na Escola, que é quando eles passam para as UECs das escolas e para as Secretarias de Educação um valor para que vocês consigam fazer essa manutenção ou esse desenvolvimento do trabalho ou como uma complementação mesmo para que a gente possa gerenciar essa perspectiva de escola. E aí, a gente tem várias dimensões. mas... Rafael, só um minutinho. Desculpa. A gente não está vendo a tua tela, tá? Não estão vendo? Não, não. Ah, perdão. Conseguem ver agora? Sim. Agora... Ah, tranquilo, tranquilo. Perdão, perdão. Mas aí eu vou voltar lá só bem rapidão, né? Os objetivos da nossa capacitação, da conversa inicialmente de hoje, a frase inicial que eu trouxe para a discussão é como é que a gente discute qualidade da educação e a gente precisa, de fato, discutir infraestrutura e acesso à água. E aí, eu estava nessa tela, inclusive, agora. Como é que esse PDDE surgiu? Qual é essa demanda do PDDE? E aí, pensando nesse processo de qualificar a educação, pensando nesse processo de estar mais próximo das escolas, dos municípios, esse PDDE, ele traz muito essa perspectiva, né? Como é que a gente chega nas diversas escolas, ajuda com um pouco de recurso financeiro para que as escolas consigam se desenvolver, consigam pensar uma prática. E aí, o PDDE, ele é dividido em várias partes. Nós temos o PDDE que a gente chama de educação básica, que é o PDDE global mesmo, que ele vai envolver várias perspectivas dentro do campo da escola, de manutenção, de aspectos pedagógicos. E dentro desse PDDE, o Ministério da Educação, ele sentiu uma necessidade de que se fosse olhar outras perspectivas. Educação conectada, o Programa Mais Educação, que trouxe muito essa perspectiva da educação integral. Nós temos educação em família, nós temos vários programas dentro do PDDE que a gente chama de ações agregadas, né? Todas essas ações fazem parte desse sistema de PDDE. Pensando numa dimensão de infraestrutura, de qualidade de escola, surgiu a ideia inicialmente do PDDE estrutura. E nesse PDDE estrutura, ele envolve duas perspectivas. O PDDE é campo e o PDDE é água. Então, o campo, como é que a gente melhora essa ideia da infraestrutura básica das escolas? E o PDDE é água, como é que a gente garante essa água? Como é que essa água chega para esses alunos, chega para os estudantes com muita qualidade? E aí, o nosso foco, de fato, vai ser esse PDDE é água. Compartilhe o link embaixo, porque aí vocês podem acessar e tem todas as informações sobre o PDDE é água. Pensando numa dimensão de execução do PDDE é água, e aí foram... Desde quando surgiu, ele foi tendo algumas complementações. Então, hoje, a gente chama aqui o PDDE é água na escola e esgotamento sanitário. Não adiantaria só discutir água sem pensar numa perspectiva de saneamento, de infraestrutura básica. Então, trouxe muito essa perspectiva do esgotamento sanitário. E aí, as etapas dele acontecem... Várias etapazinhas que a gente precisa estar muito atento a cada uma etapa e o que é que compete a cada uma etapa. O Ministério delibera toda vez uma relação de escolas separadas por estados, por regionais de educação, e dentro dessa deliberação estão sempre as escolas aptas, a partir de uma avaliação do Ministério da Educação, a receber esse PDDE é água, habilitadas para acessar tudo bem direitinho. A segunda etapa que se deve fazer, e aí a gente vai conversar sobre cada etapa, amastar mais até o final um pouquinho, a segunda coisa que se deve fazer é uma reunião com a comunidade escolar. Então, qual é a necessidade da escola? O que é que, de fato, a escola precisa com o PDDE é água? A escola precisa de uma caixa d'água, a escola precisa de uma cisterna, a escola precisa de um poço artesiano, o que é que a escola precisa? E a gente sabe que pensando numa qualidade de educação, numa qualidade de desenvolvimento escolar, a gente precisa que a comunidade participe ativamente. dentro do AUX, dentro das unidades executivas, a gente tem a participação da comunidade nesse processo. Então, um fator muito, muito importante para esse processo é como é que a comunidade escolar participa dessa decisão, dessa deliberação enquanto escola para estar acessando esse PDDE-água. A segunda etapa, terceira etapa, é o preenchimento de formulários específicos. A gente sai daquela dimensão de entrar no sistema do PDDE, como a gente entra normalmente, de acessar o CIMEC, como a gente faz normalmente, para deliberar esses programas. O PDDE-água, ele já traz um sistema particular. Porém, o PDDE-água, ele ainda traz algumas coisas muito específicas, que aí a gente recebe um link e a partir desse link é que a gente faz todo o processo de inserir documentação, de responder qual é a demanda da escola, de começar as planilhas e a gente vai conversar também sobre isso. Terminando esse preenchimento, a gente vai para a parte onde é que o MEC avalia, como é que eu realizei, como é que eu escrevi meu plano de execução, como é que está essa ata deliberando esse plano de execução, qual é a... se a escola atende de fato a todos os critérios e aí começa aquela situação que o FNDE começa a depositar em contas específicas os recursos para vocês executarem. E a última etapa é aquela etapa que todo mundo sabe que é um pouco trabalhosa, mas é aquela etapa que é fundamental para a gente garantir com que o Ministério veja a escola com muita transparência, com muita qualidade e até que a comunidade consiga avaliar de fato o investimento de forma correta que é aquela etapa da prestação de conta. E aí, pensando nessa dimensão de PDDE Água, a gente está trabalhando aí numa resolução que ela foi lançada em 2021 e essa resolução do Conselho Deliberativo do FNDE, ela traz quais são os dispositivos legais para a gente acessar esse dinheiro, qual é o modo operacional, o que deve ser feito, o que não deve ser feito, como utilizar esse recurso e qual é a estrutura básica para esse recurso, o que é etapa 1, o que é etapa 2, o que é etapa 3, o que compete a cada etapa, a cada dimensão. E aí, essa resolução, ela trata muito nessa perspectiva. Estamos vivenciando o último ano do ciclo do PDDE Água para que seja aberto o próximo ciclo de PDDE Água. Então, essa resolução, ela regulamenta as escolas que receberam em 2021, as escolas que receberam em 2022 e as escolas que receberam em 2023. Nessa dimensão, aí foram 11.474 escolas que receberam o recurso para investir nesse PDDE Estrutura, nessa dimensão de PDDE Estrutura, onde 5.868 foram PDDE Água. Então, você imagina que de 5 mil e poucos municípios, 5.868 escolas estão recebendo recursos para investir nessa perspectiva de água, nessa perspectiva de qualidade de água, de fornecimento de água, de construção de cisternas. Então, a gente vê que ainda é uma lacuna muito grande que a gente precisa cada vez mais qualificar nossas ações, nossos esforços para cumprir isso. E aí segue o link novamente da resolução onde vocês conseguem clicar e acessar e ter essa resolução na íntegra. Pensando nisso, a gente traz um pouquinho dessa resolução partida, algumas partes bem importantes para a gente conversar sobre isso para que a gente entenda que nada é solto, o Ministério escolhe uma escola de forma aleatória, a escola do município X é bonitinha, então eu vou mandar o recurso. Não, a gente pega esse recurso e utiliza de qualquer forma. Não, existe uma normativa, existe um sistema que a gente precisa cumprir as etapas para que ocorra tudo certo, ocorra tudo muito tranquilo. E aí o objetivo dessa resolução, dessa deliberação do Conselho é justamente isso, qual é esse procedimento que deve ser adotado para a destinação desse recurso. O que é que deve ser feito com esse recurso? Como é que deve ser esse recurso? E aí eu grifo essa parte, que o objetivo desse recurso, desse PDD Água, é garantir o abastecimento em condições apropriadas para o consumo e o esgotamento sanitário nas unidades escolares beneficiadas. A gente ainda precisa entender que muitas das escolas não têm água de qualidade, muitas das escolas não têm banheiro de qualidade, muitas das escolas ainda requer uma infraestrutura básica, então são essas pequenas ações, esses pequenos PDDs que muitas vezes a gente pensa que é pouco recurso, ah, isso não vai dar para ajeitar a minha escola, mas a gente tem que pensar que de pouquinho em pouquinho a gente vai conseguir deixar essa escola cada vez mais qualificada, cada vez mais pronta para receber esse aluno, cada vez mais pronta para oferecer esse ensino com muita qualidade. E aí quais são as condicionalidades? sabendo que se é dinheiro público, se é dinheiro federal, é dinheiro que requer uma atenção bem maior, o Ministério, ele cria as condições, qual é a condição que essa escola vai estar apta para receber esse recurso? O que é que garante que essa escola vai estar apta para receber esse recurso? E aí um enfoque muito importante, né? São as escolas de educação básica do campo indígena e quilombola e aí a gente abre até um parêntese assentamentos jurais ou qualquer comunidade que requer de fato essa perspectiva de atenção. E aí um fator bem importante é o centro escolar da gente, né? E aí ele traz nela como primeira condicionalidade que tem um declarado no centro escolar do ano anterior ao do repasse a inexistência de abastecimento de água ou desgotamento sanitário. Então é um fator que a gente tem que pensar muito e eu trouxe até a parte do censo que a gente vai entender como é que a gente responde isso porque muitas vezes a gente, ah, não eu não vou responder qual é a minha real necessidade ah, não eu vou responder que a escola está tudo bem e muitas vezes a escola não está bem então a gente tem que ser muito realista porque o que é o censo? O censo é o coração da escola junto ao ministério é o coração da escola como a gente pode dizer que é uma das ferramentas mais importantes para todo o funcionamento da escola porque vai definir quantidade de alunos definir qual é a minha estrutura e aí eu vou estar alimentando direto com o ministério e o ministério vai começar a conhecer ah, não essa minha escola a escola de tal município precisa disso a escola de tal município está carente disso eles não atendem a demanda básica então como é que a gente trabalha isso? Então presta muita atenção no como é que a gente preenche esse censo escolar e principalmente as questões que envolvem água e esgotamento sanitário e aí que funciona em prédio próprio o ministério ele não investe ele não deixa que vocês investam recursos eles pegam esse recurso para investir em algum prédio alugado ou algum prédio cedido temporariamente então tem toda uma perspectiva de financiamento e aí que possua unidade executora própria e aí as famosas UX que a gente sabe que a gente tem que trocar o tempo todo atualizar no tempo certo ela tem que estar com as atas regulamentadas as prestações regulamentadas tudo bem direitinho para que a gente possa receber esse recurso e aí não tenha sido beneficiada em anos anteriores então o que é que acontece uma escola ela nunca vai receber dois PDDE água ela pode receber um PDDE água e possivelmente um segundo PDDE que trate sobre esgotamento sanitário porque o que o ministério inteiro assim você já recebeu um PDDE água você já resolveu aquela sua aquela sua problemática de água você já conseguiu resolver essa dimensão de água e aí tem outras perspectivas que precisa ser olhada que aí é justamente o que traz um parágrafo único você pode receber o PDDE água tranquilamente porém você não recebe um segundo PDDE água possivelmente se sair um segundo PDDE esse PDDE ele trata especificamente do esgotamento sanitário mas para que essas escolas sejam habilitadas ou essas escolas foram habilitadas e a gente tem que cumprir uma das condicionalidades também muito importante que é o que é que a gente envia ao ministério o que é que a gente envia à secretaria que é que é responsável por essa perspectiva né então a gente envia o termo de declaração e compromisso que a gente vai ver ele minuciosamente o plano de trabalho que a gente vai ver também ele minuciosamente e a ata da reunião da UX e da toda comunidade escolar deliberando sobre esse recurso deliberando sobre o que deve ser feito com esse recurso como é que deve ser feito esse recurso e as fotos e aí a gente trouxe também algumas dimensões de fotos porque muitas vezes a gente acha ah não o ministério não vai nem olhar isso então eu ponho lá qualquer foto ah o ministério não vai olhar esse valor aí eu ponho uma discrepância de um valor não a gente tem que ter muito cuidado como é que a gente monta todas essas peças para que no final a gente tenha esse recurso em conta para que no final a gente consiga usar esse recurso consiga tranquilamente executar e beneficiar nossos estudantes oferecendo qualidade e é o nosso maior foco enquanto educação e aí pensando nisso eu sei que pode ser que esteja pequeno para vocês mas porque é um formulário enorme todo mundo sabe que o censo escolar é um formulário enorme que ele traz várias perspectivas mas aí eu trouxe a específica que contempla com a gente que discute com a gente essa ideia lembrando sempre que o censo ele tem um prazo ele tem um período tem tudo bem direitinho e aí quem responde a esse censo geralmente é o gestor da escola junto com o secretário da escola acompanhado dos técnicos da secretaria de educação gestor de normatização depende muito do desenho mas o que eu trago em específico para vocês é da questão 30 até a questão 42 são questões ligadas diretamente à infraestrutura e dentro dessa dimensão vai estar local de funcionamento forma de ocupação do prédio escolar se é próprio alugado cedido é o prédio da escola compartilha com outra escola qual é o qual é o código da escola que compartilha fornece água potável para o consumo humano abastecimento de água como é é venda vem em público é poço atesiano é cacimba qual é a fonte de energia elétrica dessa escola e o esgotamento sanitário é rede pública é fossa séptica qual é essa dimensão daí e qual é a destinação do lixo se ele é queimado se existe serviço de coleta se existe aterro e aí o tratamento do resíduo qual é o tratamento que eu dou esse resíduo dentro da escola ao lixo qual é essa dimensão as dependências físicas existentes na escola o que é que tem na escola tem área verde quantas salas tem biblioteca tem sala de professor tem sala de aluna então a gente tem que ficar muito atento a essa perspectiva e aí recursos recursos de acessibilidade para as pessoas com deficiência ou modalidade existe corrimão existe elevador existe sinalização como essa dimensão da escola e aí o número de salas utilizadas pela escola acho que a gente precisa compreender muito isso qual é qual é o meu número de aluno por sala quantas salas eu tenho esse diálogo ele precisa ser de fato bem coerente e aí quais são as condições de sala de aula utilizada então atentem-se eu não recebi PDDE Água eu quero receber PDDE Água a parte que vai definir se vocês recebem PDDE Água PDDE Campo PDDE Esgotamento Sanitário essa parte aí caracterização e infraestrutura da escola então não adianta eu dizer que eu tenho água se eu não tenho não adianta eu dizer que eu tenho 10 banheiros onde eu só tenho 2 isso tem que ser muito verículo e tem que de fato atender a necessidade de vocês então se pudéssemos definir qual é a importância qual é o grave trabalho da gente esse censo escolar é o que vai garantir a gente ter acesso a todos esses PDDE a todos esses programas e a todos esses recursos que são enviados do MEC e FNDE para as escolas pensando nisso como a gente conversou anteriormente existe algumas etapas obrigatórias e dentro dessas etapas obrigatórias a gente precisa entender como é que funciona e como é que eu coloco isso daí dentro desse sistema então um fator importante é as escolas devem elaborar seus planos de atendimento acompanhado de anexo contendo termo de declaração e compromisso lata de reunião e três pontos do local onde vai ser feito a defeitoria se eu for construir um poço atesiano onde é que eu vou construir um poço atesiano se eu for construir um bebedouro fixo onde é que eu construo esse bebedouro fixo se eu for comprar uma caixa d'água onde é que eu coloco essa caixa d'água então tudo isso precisa estar muito claro e muito bem definido e aí passa para o ministério conforme o prazo tudo bem direitinho o ministério vai dar uma analisada nos técnicos já que isso está coerente isso está correto esse valor está muito alto esse valor não dá certo isso não dá certo ele botou aqui que vai comprar cimento mas cadê o pedreiro o pedreiro vai entrar com contrapartida da prefeitura então tudo isso tem que estar muito bem alinhado para que essa avaliação ela aconteça e as escolas habilitadas não sejam desabilitadas e aí acontece um fator muito interessante muitas das vezes existe um vou chamar de bate bola mas existe um diálogo entre o FNDE e essa escola e essa OEX que aí acontece alguma eventualidade ou algum dado precisa ser corrigida então o FNDE começa a conversar com as escolas o ministério a Secretaria Especial responsável por isso começa a conversar com o ministério para que seja corrigido para que seja alterado para que seja respondido qualquer outra dúvida e aí pensa muito isso a gente vai responder o senso escolar de forma bem coerente o ministério vai habilitar as escolas de vocês vocês vão estar lá felizes da vida porque vão receber esse recurso para o PDDE água então a gente tem que agora contemplar de forma bem correta bem coerente essas perspectivas aí o termo de compromisso da gente e aí a gente vai repetir até o final da conversa sobre o termo de compromisso sobre esse plano de aplicação a ata da reunião da comunidade para definir e o registro fotográfico então recebi o link minha escola foi habilitada então são essas quatro coisas que a gente precisa fazer durante esse processo todo e aí ó a ata da reunião é importante que sejam descrito todas as necessidades da escola a fim de justificar o recebimento do recurso se lá no meu censo eu postei eu respondi lá que eu tenho um banheiro suficiente para os alunos se eu botar na minha ata que eu vou ou contemplar o esgotamento sanitário construção de banheiro ou algo do tipo vai dar uma incoerência por quê? porque não sei se eu respondi que tem a ata que tem o banheiro que o banheiro aí a gente faz o cálculo do banheiro por aluno a gente vai ver que atende então assim a gente precisa ser muito coerente como é que a gente como é que a gente preenche essa ata como é que a gente justifica essa necessidade de receber esse recurso porque por mais que a gente ache que não pense por mais que a gente ache que o pessoal do Ministério da Educação não vai olhar isso são milhares de escolas gente eles olham passo a passo para ver se atende para ver se dá certo se se contempla se não contempla então a gente precisa estar muito atento a o que o que se coloca e aí ele traz uma observação muito interessante caso a escola já passou a caixa d'água cisterna poço artesiano ou qualquer outro meio que caracterize abastecimento contínuo de água deverá haver justificativa na ata de recebimento do recurso da necessidade de recebimento do recurso indicando o motivo que está inviabilizando o abastecimento de água ah eu tenho uma caixa mas essa caixa ela não atende a demanda da escola ah eu tenho uma caixa mas ela não atende ah eu tenho só dois banheiros e dois banheiros não atende a demanda da escola então como é que eu faço essa minha justificativa para que ele entenda de fato que eu estou precisando disso ele entenda de fato o que é que vai ser feito com esse dinheiro então a gente precisa sempre ficar muito muito claro com essa coerência e aí o plano de aplicação ele traz uma dimensão muito interessante é um plano em Excel ele não traz aquela ideia do sistema que a gente já vai preencher no automático mas ele dá um documento em Excel e a gente começa a preencher esse documento bem claro quando eu apresentar o documento para vocês vocês vão ver que tem algumas colunas já não posso dizer congeladas que a gente não consegue utilizar por quê? eu não vou estar discutindo PDDE Água onde eu digo que eu vou comprar um ar-condicionado não pode e aí eu apresento também para vocês o que é que pode e o que é que não pode com esse recurso do PDDE Água e aí o plano de aplicação é um documento que detalha os serviços e aquisições definidas durante a reunião com a comunidade escolar a fim de possibilitar o monitoramento da aplicação dos recursos eu não vou dizer a você eu não vou dizer na minha ata que delibera o PDDE Água que eu quero comprar que eu quero fazer mais banheiros mas se quando for no meu plano de aplicação eu botar que eu vou construir uma caixa d'água então esses documentos eles precisam estar de fato dialogando bem claro tem que estar muito claro isso que é e aí a gente segue aquelas etapazinhas que a gente sempre costuma pensando que o plano de aplicação é um planejamento é um documento que vai me ajudar na compra na aquisição na prestação de conta muitos preços variam de uma localidade para outra de uma região para outra às vezes é em algum lugar mais barato no outro é mais caro então a gente precisa estar muito coerente isso e obedecendo todos aqueles problemas que a gente sempre usa nos sistemas do FNDE nas UEC pesquisa de preço cotação registro nota fiscal eletrônica até a gente entender como é esse plano de aplicação como é que é executar esse plano de aplicação como é que a gente compra as coisas que estão lá e aí ele diz o modelo do plano de aplicação estará disponível para download no formulário próprio que meia pelo MEG ele deve ser preenchido respeitando a classificação dos itens de custeio e capital a partir de uma portaria a portaria de número 448 de 2002 da Secretaria do Tesouro Nacional eu não posso acordar hoje e dizer que no meu PDDE é água eu vou comprar ar-condicionado no meu PDDE é água eu vou comprar um fogão não porque existe uma dimensão já bem definida bem desenhada de todos esses anos de experiência de PDDE o que é que é custeio o que é que é capital o que é que atende a cada PDDE específico o que é que a gente pode trabalhar com cada PDDE específico então a gente tem que se atentar muito isso a minha ata ela tem que estar muito bem justificada muito bem organizada muito bem desenhada e o meu plano de aplicação ele também tem que estar de fato batendo de fato coerente com essa perspectiva da ata eu não vou botar uma coisa no plano de aplicação na ata e no plano de aplicação vai estar outra eu não tosse ele tem que estar muito coerente para que essa avaliação ela aconteça bem de forma positiva e vocês consigam receber o recurso eu resisto fotográfico acho que a gente muitas vezes a gente tem ah, eu vou mandar uma foto não, qual é a foto ou a foto não transcreve a realidade então a gente precisa pensar muito nisso de como é que a gente faz isso como é que a gente põe essa foto e aí as fotos devem ser encaminhadas para as escolas são fundamentais para a verificação do cumprimento do programa então se de fato eu for construir um pulso atesiano eu tenho que mandar a foto da localidade que vai ser construída esse pulso atesiano da área que vai ser construída então como é que eu demarco essa área como é que eu mostro essa área que é perto da escola tudo isso precisa estar muito claro e aí vocês conseguem compreender que é uma linha de execução então primeiro eu reúno minha comunidade escolar defino isso e construo a ata segunda coisa eu transcrevo a deliberação dessa ata para o meu plano de aplicação o que é que eu compro o que é que eu não compro o que é custeio o que é capital e aí a foto vai me dar certeza de que essa escola de fato ela vai construir um pulso atesiano essa escola de fato ela vai construir ela vai construir essa perspectiva do que ela está propondo de um plano de aplicação e aí o que é uma foto aceitável e o que é uma foto não aceitável eu não posso mandar uma foto eu quero construir uma caixa d'água aí eu mando foto de uma sala de aula não não condiz com a realidade então eu trouxe esses modelos que aí está em várias orientações que a gente for pesquisar procurar a gente vai ver que está essa daí o que é uma foto aceitável local de perfuração do poço atesiano instalação da caixa d'água à direita da foto então você vê que essa primeira foto ela traz a dimensão de onde é que está a escola e de onde é que vai ser construído esse poço de onde é que vai ser construído o instalado essa caixa d'água e aí ah eu vou estar no esgotamento sanitário eu vou falar de banheiro e aí eu mostro uma foto do corredor da escola não eu tenho que mostrar uma foto de fato do banheiro que aí essa foto ela se torna aceitável porque o meu plano de aplicação a minha rata está dizendo isso então eu mando essa foto e aí ah vou construir um poço atesiano mas olha como está essa última foto foto não aceitável não determina o local nem o que será feito então vem uma dimensão de mato uma dimensão de 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 terreno baldio então precisa estar muito claro e muito coerente nessa perspectiva dessa foto e aí os recursos todo mundo sabe como é que funciona ele é depositado em conta específica e agência bancária e a gente sabe que funciona com o Banco do Brasil o FND tem essa parceria há muitos anos com o Banco do Brasil que ela foi evoluindo inicialmente era com o cheque a execução do cheque depois ela passou a ser uma execução de cartão transferência eletrônica então você vê que até hoje a gente tem uma dimensão muito clara de como é que utiliza esse recurso e como é que esse recurso chega e aí parcela única vem destinado e aí a gente diz ah eu ganhei PDD água mas na minha conta lá aparecer PDD é estrutura o que a gente precisa entender PDD é campo e PDD é água e esgotamento sanitário ele está dentro de uma ação macro que a gente chama de PDD é estrutura então ah eu recebi PDD é estrutura eu não vou investir em água não sim gente vocês já fizeram o plano de aplicação vocês fizeram a ata de vocês de água de a ata deliberando sobre isso porque a sua escola foi habilitada para o PDD é água então isso para você ficar muito claro para que o Ministério avalie a execução da escola a execução desse recurso nas escolas de vocês e aí é parcela única precisa ser observado e vai observar qual é a quantidade de aluno para que esse recurso chegue e aí eu trouxe para vocês o que é que acontece o que é que é custeio o que é que é capital para quem tem de 4 a 50 alunos um total de 25 mil reais 20 é custeio 5 é capital para quem tem de 51 a 150 22 mil e 400 de custeio 5 mil e 600 de capital é um total de 28 acima de 150 25 e 600 custeio 6 mil e 400 de capital gerando um total de 32 mil então a gente precisa estar muito atento ao meu número de alunos que eu transcrevo lá para o censo que ele tem que ser real tem que ser de fato a minha realidade e aí como é que a gente divide essa perspectiva do custeio do capital muitas as escolas pecam por não ter claramente o que é custeio o que é capital então o que é que eu posso fazer na minha dimensão de custeio em relação ao pedido e água realizar instalações de rede hidráulica fossa sépica ou tanque filtro ou decantador obras de reparo ou de ampliação da rede hidráulica ou desgatamento sanitário substituição de encanamento correção de vazamento rachaduras pagamento de mão de obra serviço de pedreiro auxiliar de pedreiro macineiro eletricista encanador bombeiro hidráulico e etc em conformidade com as obras a serem realizadas aquisição de material de construção areia brita cimento tijolos telhas tinta canos conexões louças para banheiro caixa d'água tanque séptico e etc perfuração de poços artesiano ou cisterna e ou fossa no terreno da escola e colocação de bomba elétrica e construção de banheiro no meu item de capital ele também traz duas perspectivas aquisição de bomba elétrica para poços artesiano ou cisterna aquisição de tanque séptico ou fossa para esgotamento sanitário e aí a gente vê como é essa dimensão da categoria daí o capital e aí a gente na dimensão inicial do PDDL trouxe aquela coisa muito robusta muito muito limitada mesmo mas a gente já começa a ver que essa última resolução ela já traz uma dimensão mais que já me dá uma amplitude de leque então no capital eu posso comprar um bebedouro eu posso aquisição de bomba elétrica como a gente viu aquisição de filtro para água no custeio aquisição de material de construção que a gente viu lá aquisição de material hidráulico colocação de bomba bomba elétrica obras de reparo pagamento de mão de obra e perfuração de poços então você vê que há há uma definição clara de quanto é meu capital de quanto é o meu custeio o que é que eu gasto no capital o que é que eu gasto no custeio e aí o recurso financeiro trata de uma resolução tudo bem direitinho bem explicado qual é o prazo eu tenho que executar durante aquele ano observar a categoria econômica ele traz um enfoque muito aí no no terceiro que o prazo previsto para a execução qual é a categoria se é custeio se é capital tudo tem que estar muito 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 claro e muito muito organizado porque o MEC ele pode escolher qualquer escola para auditar o a OGU ou o Tribunal de Contas da União ele pode ah não eu quero visitar uma escola lá do sertão que receber a PDDE a água então tudo tem que estar muito bem alinhado para essa prestação de conta nessa execução e aí da execução e o monitoramento o ministério por meio das secretarias geralmente que passou da metade do ano para o fim do ano ele sempre pede fotos sempre pede que vocês relatem se foi construído se não foi não construído e aí eles mandam geralmente links específicos para que você preencha e responda lá ó secretaria de educação ó escola eu preciso que você diga das 10 escolas que vocês receberam PDDE a água como é que está isso eles construíram o que disseram eles não construíram o que eles disseram eles colocaram ou não colocaram então a gente não vai pensar ah eu recebi o dinheiro eu faço o que eu quero ah eu recebi o dinheiro ah o ministério está lá em Brasília não vai olhar para a minha escola não existe todo um acompanhamento para essa execução e aí o que é que compete ao ministério que é definir a lista das prévias das escolas deliberação de recursos assistência técnica e monitorar o andamento o que é que compete às unidades às entidades executoras que é nomear o responsável pelo acompanhamento disponibilidade profissional monitorar a execução do prazo incentivação das escolas passíveis garantir a prestação de conta e zelar para que as UECS de fato ela aconteça então geralmente esse papel daqui é da Secretaria de Educação dos municípios então o que é que a Secretaria de Acompanhamento eles vão fazer para isso e aí o que é que compete às UECS então é elaborar encaminhar o plano como está previsto proceder à execução da prestação de conta do que se trata essa resolução ah, eu presto conta do PDDE de Educação Conectada desse jeito então eu vou prestar conta do PDDE desse jeito não, não pode de jeito nenhum porque para cada programa para cada PDDE existem resoluções específicas que atendam a essa demanda e aí zelar pela prestação de conta fazer constar nos documentos comprobatórios ah, eu comprei mas eu não comprei e cadê a minha nota onde é que está essa nota fiscal então tudo isso tem que estar muito bem organizado para que haja uma execução para que haja um controle para que haja um acesso porque a qualquer momento essa escola pode estar ter recurso aí auditado então como é que isso fica bem organizado como é que isso fica bem direitinho mas bora lá eu sei que meu tempo está bem corridão mas a gente vai conversar um pouquinho ainda tá bom? e aí mão na massa vamos então como é que pensa que até agora a gente discutiu um pouquinho dessa dimensão grande dessa dimensão do da resolução que delibera isso mas aí a gente vai discutir um pouquinho desse passo a passo para a gente entender mesmo na parte prática como é que isso funciona então pensando nas escolas de vocês pensando na gestão de vocês pensando nessa dimensão de habilitar vocês para receber esse recurso ou habilitar vocês para acessar esse PDDE de água acessar esse PDDE de esgotamento sanitário então a gente precisa cumprir algumas etapas para que fique muito muito claro para que o Ministério de fato ele entenda qual é a necessidade de vocês que vocês também atendam descrevam o que é que o Ministério precisa o que é que o Ministério pede então bora lá geralmente acontece em janeiro que é a atualização do CIMEC por parte da Secretaria de Educação dos Municípios então o gestor lá de educação o dirigente de educação precisa entrar no CIMEC dele atualizar todas as escolas bem direitinho com o nome de diretor com o e-mail de diretor tudo bem direitinho porque o MEC ele usa dessa base de dados para dialogar com o gestor escolar então em algum momento a escola da escola lá de Petrolândia de Petrolina de Araripina foi contemplada com o PDDE então ela recebe um e-mail informando isso ela recebe um e-mail comunicando isso então por que o que é que acontece esse e-mail esse telefone ele precisa estar muito bem atualizado lá no campo que corresponde a essa atualização dos gestores a segunda coisa que a gente trabalha muito que é gestor escolar e secretaria de educação é o PDDE interativo e aí a gente diz muito que tanto o CIMEC ele traz uma dimensão maior enquanto secretaria de educação enquanto rede enquanto essa dimensão de gestão da educação já o PDDE interativo ele traz muito essa perspectiva do diretor da escola vai se ter um PDDE interativo da secretaria da educação que habilita os gestores escolares que cadastra gestor escolar e os gestores escolares também eles vão ter os perfis dele para gerenciar a dimensão de escola e aí tenho certeza que você já conhece já tiveram muito contato são aquelas partes onde a gente insere o diagnóstico da escola onde a gente insere foto das escolas regimento escolar ata de funcionamento da escola onde a gente pode de fato dialogar com o Ministério da Educação em relação a minha escola quais são como é quais são meus professores como é distribuído então a gente vê que existem ferramentas lá dentro do PDDE interativo que vai permitir isso terceira coisa que eu trago a atenção é o censo escolar então lembra que a gente falou lá na perspectiva da questão de infraestrutura dentro do censo escolar então geralmente eu botei secretarias de educação técnicos da educação e gestores escolares não podem deixar de responder censo porque o Ministério contabiliza a quantidade de alunos o Ministério contabiliza a merenda o transporte escolar o repasse do Fundeb tudo isso a partir do censo e aí a gente especifica de fato a parte que nos interessa que é a parte de infraestrutura a parte que contempla água fossa séptica saneamento então a gente precisa estar muito atento ao censo e aí todo mundo sabe que o censo é prazo definido o censo ele não fica aberto o ano inteiro hoje eu vou preencher existe um prazo de abertura que geralmente ele começa em março termina em maio depois ele abre uma segunda recontagem pra que seja corrigido alguns dados pra que seja de fato feito algumas colocações de alguma correção que precisa ser feita tudo bem direitinho e aí o quarto eu trago o quarto tópico que a gente precisa ter muito claro isso e aí isso é fundamental fundamental todas as UETs elas precisam ser atualizadas anualmente porque se tem aquela perspectiva do mandato então se o mandato acaba a gente precisa atualizar precisa botar lá quem é secretário quem é tesoureiro precisa estar tudo bem definido então pra isso a gente tem um PDDE que vai tratar muito essa perspectiva da atualização da UETs a gente geralmente chama de PDDE o PDDE web então o que é que eu faço o que é que eu alimento então há essas UETs que aí vocês vão receber esses recursos tem que estar muito atualizada anualmente a gente atualiza esse cadastro porque há uma rotatividade há uma mudança de presidente há uma mudança de tesoureiro ah a presidente saiu ah a presidente não quer mais o tesoureiro saiu aí o banco muitas vezes trava a conta bloqueia a conta porque precisa atualizar então tudo isso tem que ficar muito claro e aí uma dica que eu dou a vocês fazendo isso fazendo essa atualização no último tópico ele ele pede para que a gente gere em PDF uma página de cadastro então eu tenho que gerar essa página ele me gera um PDF bem direitinho de tudo que eu preenchi e guardar dentro do meu livro apta da UETs porque se em algum momento chegar uma fiscalização se em algum momento a gente for questionar a gente está aqui estamos atualizados tudo bem direitinho conforme manda o Ministério da Educação conforme manda o Ministério o FNDE o Fundo Nacional de Desenvolvimento e aí o quinto eu trago também um link que vocês podem consultar os repasses de vocês o que é que caiu na conta o que é que não caiu na conta o que é PDD da Educação Básica o que é PDD estrutura o que é PDD real o que é PDD educação conectada então nisso daí nesse link de consulta de repasse a gente consegue ver tudo bem direitinho tudo bem discriminado qual foi a conta que caiu qual foi a data que caiu qual foi o valor que caiu tudo tudo bem direitinho nesse sexto item eu trago para vocês um link onde vocês vão conseguir consultar se as UX de vocês estão cadastradas de forma regular se não há nenhuma pendência qual é o atendimento da UX de vocês a prestação de conta está tudo ok se vocês pediram uma saldo se o ministério abriu alguma conta para fazer repasse ou se vocês pediram alguma conta para repasse ou consultar saldo da entidade então nesse sexto a gente consegue ter um um raio-x de todas as UX aí é muito muito simples muito tranquilo de pesquisar entrou no link ele vai vai fazer qual é o estado qual é o município se é a dimensão municipal estadual até vocês conseguirem ver a escola de vocês a UX de vocês bem bem desenhadinha bem definida mas bora lá o que que acontece em específico no PDDD água a gente começa a pensar a dimensão do de como é feito esse processo então como eu falei anteriormente as escolas habilitadas elas recebem um um ofício que aí vai para a secretaria da educação vai para as escolas vai para as gerências regionais vai para a secretaria de educação do estado contendo a resolução que delibera sobre esse repasse sobre esse recurso e apresentando quais são as escolas habilitadas então a gente vai às vezes é uma netção enorme mas que a gente vê qual é a escola o quadro de inep dessa escola tudo bem direitinho para que a gente tenha a dimensão de começar a monitorar de começar a buscar de começar a cumprir então feito aquelas etapas todas as escolas da gente está perfeita apta para receber o recurso para receber o PDDD água quando o ministro quando o ministro da educação deliberar a gente sempre vai receber um ofício informando isso e dentro desse ofício vai ter algo muito importante que é o formulário de preenchimento desse PDDE água o formulário de alimentação onde eu vou botar minha água onde eu vou botar meu plano de ação onde eu vou botar meu plano de aplicação e aí você perguntasse para a gente assim aí eu posso hoje acessar esse link e ter acesso a esse sistema não porque é um sistema que ele fecha porque ele tem prazo ele tem a periodicidade de alimentação muitas vezes a gente vai lá minha escola não está habilitada aí eu fui lá botar o INEP pode bloquear o comado também porque ele vai reconhecer que essa escola não está apta então a gente precisa estar muito atento ao recebimento desse link então pensa assim o acesso ao meu PDDE água ele é através de um formulário específico enviado para as escolas aptas e aí eu trouxe um print da tela de como é o sistema integrado de cadastro se a gente apertar nesse link vai aparecer essa tela mas automaticamente já aparece o formulário fora do prazo de preenchimento mas como eu já fiz em outras escolas já vi algumas dessas escolas desse ano eu baixei o material para que a gente tivesse acesso e observasse e aprendesse como é e aí bem simples termo de declaração e compromisso termo de declaração e compromisso pelo presente instrumento declaramos que a escola está ou escrita no censo funciona em prédio próprio e não dispõe de sistema de abastecimento de água conforme a resolução do FNDE 2013 a necessidade de um estabelecimento de um guia de orientação www.fnde e quem aceita meu segundo clique vai ser preencher formulário quando eu cliquei em preencher formulário eu já parto para essa parte aqui e aí nessa parte vai ter toda uma necessidade de escola qual é o INEP da minha escola qual é o nome da minha escola qual é o estado da minha escola o município da minha escola localidade tudo tem que estar respondido de forma muito coerente porque onde o ministério vai estar discutindo com vocês às vezes uma letra colocada errada atrapalha todo o processo às vezes um número informado a mais ou a menos atrapalha todo esse processo e aí preencher essa primeira parte campo de preenchimento obrigatório vocês veem que tem uma cheia então é preenchimento obrigatório ele vai partir para a segunda segunda parte de preenchimento que é anexar o PDDE com o termo de compromisso assinado e aí ele diz com o tamanho de 10 megabytes em PDF então a gente vai lá preenche assina bem direitinho todo mundo assina todo mundo responde anexo esse PDF aí bem direitinho o segundo ele vai anexar um arquivo em Excel e aí ele dá até o download então eu posso baixar esse modelo desse termo de compromisso no item de cima também no item de baixo eu consigo baixar esse documento em Excel para que a gente preencha ele salve bem direitinho corrija analise verifique e aí no momento que eu for preencher o link com o formulário eu vou lá e anexo também esse meu plano de aplicação que é em formato de Excel e aí depois vem o anexar o termo de compromisso assinado então ele ele coloca bem direitinho então a gente baixa tudo bem direitinho e aí depois ah não eu estou trazendo aqui aí eu printei e saiu mas aí anexo o PDF com o termo de compromisso anexo o Excel com o plano de aplicação depois eu vou lá e anexo a minha ata que deliberou sobre isso então quando o Ministério recebe o Ministério vai avaliar se vocês cumpriram tudo bem direitinho se está tudo bem preenchido se atende as quatro coisas que o Ministério pede e por último eu anexo as minhas fotos então ele diz que obrigatoriamente no máximo é cinco fotos e no mínimo é três fotos então eu escolho bem as fotos a foto que vai representar essa perspectiva bem direitinha terminei de preencher isso enviar o Ministério já vai receber a Secretaria lá específica para isso já vai receber esse material e aí eu trouxe para vocês o termo de declaração e compromisso então a gente preenche bem direitinho com o nome do município o estado qual é o CNPJ aí o nome da escola bem direitinho funciona no prédio próprio não cortei então o termo de declaração é o município dizendo que ele atende a escola dizendo que ela atende ao que o Ministério pede para receber o recurso é como se a gente estivesse dizendo eu estou apto agora eu estou declarando junto ao Ministério junto ao EFNDEC eu estou apto a receber esse recurso que eu posso receber esse recurso porque de fato eu atendo e aí ele traz até a resoluçãozinha bem direitinha de número 33 de agosto de 2013 que de fato estabelece essa dimensão de repasse do PDD ela é um modelo padrão em PDF a gente não consegue editar ela então a gente vai lá de canetinha bem bonitinho letra legível específica olha número por número bem direitinho preenche bem direitinho e aí a segunda coisa é o plano de aplicação então receber o formulário preencher os dados da escola preencher o bem bonitinho esse termo de declaração e compromisso eu parto para a segunda coisa que é meu plano de aplicação então como eu falei para vocês vocês conseguem ver que há algumas coisas congeladas porque justamente não permitem que a gente mexa porque se é uma dimensão de PDD é água então eu não sei o que é que eu tenho já de custo e de capital então essa planilha em Excel esse plano de aplicação ele já veio muito bem desenhado muito bem específico e é um preenchimento que a gente vai fazendo muito tranquilo qual é o código de INEP da minha escola qual é o CNPJ da minha escola foi lá e coloquei qual é o nome da minha escola qual é o número de atendimento no momento que eu pôr o número de atendimento e aí ele diz bem específico conforme o censo escolar INEP eu não posso dizer que no meu censo escolar ah não eu estou apto a receber vinte e poucos mil mas eu quero receber trinta e dois mil eu fui lá e botei você pode pôr isso mas sabendo que o Ministério ele vai fazer essa conferência se está tudo coerente e no momento que eu coloquei lá a dimensão do número de alunos automaticamente ele aparece qual é o meu valor de custeio qual é o meu valor de capital e aí ele faz eu vou preenchendo tudo bem direitinho e é bem eu digo sempre que é muito tranquilo porque ele vai dizendo eu coloquei lá na minha obra de reparo que eu vou gastar mil reais então mil reais não está no item de custeio então ele já vai dizendo agora eu só tenho disponível dez mil reais aí na medida que eu vou inserindo os valores dentro dos itens ele já vai me calculando automaticamente qual foi o valor que eu atingi e o valor ainda que está que está soprando para eu ir alimentando tudo bem direitinho então assim esses preços precisam estar conforme conforme comércio local conforme o Ministério manda de preenchimento depois que esse recurso chegar da deliberação tudo bem direitinho e é isso gente o plano de aplicação ele é muito tranquilo muito simples de fazer requer de fato uma atenção da gente porque é valores porque é uma demanda que ela pode ser auditada então a gente tem que ter muito muito cuidado com isso e aí o terceiro documento que é o anexo 3 é o modelo de ata da reunião da comunidade para a definição do plano escolar esse modelo já vem em ORDE a gente quando baixa já baixa ele em ORDE e aí a gente só vai preenchendo conforme a gente faz nos outros ao dia 10 ao dia 14 de dezembro de 2023 a comunidade escolar da escola se reuniu para decidir sobre o PDDE água que foi contemplada como o PDDE água foi presidida pelo senhor cicrando de tal e aí que ele designou a pessoa lá para ser o secretário tal tal preencheu bem bonitinho e aí você vê que ele traz lá listo os serviços a serem feitos e os equipamentos a serem adquiridos então eu listo tudo no meu item de capital eu vou comprar isso e isso no meu item de custeio eu vou fazer isso e isso e aí depois ele pede ainda que eu argumente sobre a necessidade desse recebimento de recursos então eu vou colocar lá eu preciso a aquisição de um poço artesiano a perfuração de um poço artesiano porque a minha escola não chega água de jeito nenhum e o abastecimento é ruim dificultando uma higienização dificultando tudo isso então isso tudo tem que estar muito amarrado muito bem descrito e aí encerrou a ata pôs lá a hora tudo bem direitinho o secretário assina e os demais assinam então ninguém pode sair dessa ata de reunião ninguém pode sair dessa reunião da comunidade escolar sem assinar essa ata porque é quando de fato o ministério consegue ver que ou foi um processo democrático foi um processo onde toda a gestão da escola participou até a execução dessa deliberação sobre o PDDE água local e aí a regra de prestação de conta todo mundo já sabe como é que funciona então a cada final de ano a gente precisa entregar o contador da prefeitura ao contador da secretaria de educação aquela prestaçãozinha de conta que a gente faz formulários de pesquisa de preço análise de preço as notas fichais eletrônicas das minhas compras deixar muito claro o que é custeio o que é capital aí eu vou dizer a você contar duas vezes entende de número mas não entende dessa dimensão de ah mas você como você no PDDE água você comprou isso e isso então onde é que está isso onde é que está dizendo isso então um conselho que eu dou a vocês é coloquem lá o plano de aplicação de vocês bem direitinho coloquem lá a ata de reunião de vocês coloquem anexo essas fotos de vocês porque se em algum momento a prefeitura for auditada a secretaria da educação for auditada o contador vai ter já tudo isso bem definido bem guardadozinho para prestar conta bem direitinho e é isso gente eu agradeço eu falei muito mas eu acho espero que todos tenham compreendido e aí vou voltar para a Clarissa para a gente conversar um pouquinho Oi Rafael muito obrigada gente só reforçando esse material vai chegar para vocês por e-mail junto com as gravações dos quadro encontros não sei se alguém perdeu alguma coisa aí vai chegar para vocês eu vou abrir aqui quem quiser falar quem quiser fazer algum comentário eu acredito que tem alguém aqui também que faz parte né no município dessa parte de PDDE que trabalha especificamente com o PDDE se alguém quiser trazer um pouco da sua experiência do seu município a gente pode pode levantar a mãozinha aqui que a gente abre o microfone mas enquanto isso tem também um comentário aqui que eu gostaria de ler Francisco Jaziel ele traz que na contemplação do programa Cisterna nas escolas a própria comunidade escolar foram quem ajudaram na mão de obra da cisterna com a capação da base da cisterna escolar ele traz essa experiência da comunidade construindo de maneira coletiva só dar uma dica que aí foi um comentário muito bacana a gente sabe que o valor é pequeno vocês viram qual é a dimensão de valor e é um valor que muitas vezes não dá para a gente fazer tudo como a gente pensa é um bate-bola mesmo que a gente faz de parceria mesmo o que a Secretaria de Infraestrutura do município pode ajudar com o pedreiro o que a Prefeitura pode entrar com a contrapartida então a gente precisa estar muito atento a isso qual é o arranjo que eu faço local para atender essa demanda para que eu queira construir o poço mas aí no meio do caminho faltou o dinheiro então tudo isso precisa estar amarrado então um conselho que eu dou muito é essa perspectiva conversem com as secretarias conversem com a Secretaria de Obras de Infraestrutura que muitas vezes eles podem doar e aí muitas vezes eles podem dar o acimento então eu já vou tirando isso do meu custo e eu vou podendo contemplar outra coisa que se for necessário maravilha perfeito eu vou passar para a Matheus agora opa primeiramente parabéns Rafael pela apresentação muito boa eu tenho uma pergunta na verdade depois eu vou fazer uns comentários mas eu tenho uma pergunta para o Rafael Rafael eu recentemente visitei uma escola no Maranhão que foi beneficiada pelo PDD é água e foi com a perfuração de poço só que a comunidade em si ela não tem água na comunidade então a escola hoje é o único local que tem acesso a água porque o poço foi construído lá caso a prefeitura depois decida construir fazer todo o sistema de tubulação reservatório e utilizar essa água desse poço isso é possível? Oi Matheus obrigado mas assim é possível sim desde que a comunidade escolar esteja isso bem registrado em ata que a comunidade escolar deliberou sobre essa dimensão porque o que a gente tem que pensar a gente não pode pensar na escola de forma isolada a gente pode pensar escola sem comunidade comunidade sem escola então acaba que a escola é aquele entorno todinho então cabe muito de como é que é feito esse processo não pode ser um processo autoritário onde o gestor diga eu vou pegar desse pulso atesiano e construir não qual é esse diálogo qual é esse caminho o conselho que eu dou registra isso em ata da UX o dinheiro foi adquirido pelo PDV é água bem direitinho foi executado foi construído diante da demanda e coloca lá qual é a demanda porque acaba que isso é uma demanda muito emergencial que a gente está falando de água então coloca lá especificando que o prefeito pensando em atender a comunidade escolar pensando em oferta da qualidade escolar fortaleceu essa parceria com a escola com a UX da escola e utiliza desse pulso atesiano para a escola para atender a comunidade e aí eu vou dizer a você funciona muito tranquilamente porque uma das escolas de glória o pulso de tal hora a tal hora ele é aberto para que a comunidade atenda porque aí se constrói aquele vínculo total entre escola morador morador escola vizinhança acontece dessa forma e assim muito tranquilo isso muito tranquilo Obrigado Rafael Eu consegui responder? Conseguiu conseguiu excelente obrigado Eu vou abrir aqui Vou passar agora para Ednalva ela quer falar pode pode abrir seu microfone Ednalva e falar Boa tarde eu sou a coordenadora municipal do PDDE do município de Oricuri e Pernambuco nós aqui nós fomos contemplados conseguimos fazer adesão de 26 escolas do campo com PDDE água os recursos já estão sendo depositados então fizemos duas do PDDE campo e 26 escolas elas estão sendo contempladas agora com PDDE água e aí tudo que foi colocado hoje aí como orientação realmente são espaços fundamentais para que a gente possa acessar esses recursos então agora assim muito interessante a capacitação e para a gente aqui também é muito importante moramos numa região no semiárido aqui no sertão seco e agora 26 escolas do campo sendo contemplada com esse programa de grande importância mesmo e a gente só tem que agradecer por esse momento é isso Clarissa é só ressaltar que vocês vão receber o termo de compromisso vocês vão receber o plano de aplicação e vocês vão receber a ata o que que acontece o formulário ele está indisponível a gente clica lá e ele vai estar totalmente fechado quando a gente clica abre a tela formulário fechado total mas aí a gente conseguiu baixar de outras experiências então a gente encaminha para vocês vocês já vão pensando para o próximo ano torcendo torcendo mesmo para que o Ministério da Educação e a FNDE comece a liberar dinheiro que a Câmara dos Deputados de fato comece a investir dinheiro na educação e a gente vai ver que esses PDDs todos vão ser contemplados esses PDDs todos vão receber dinheiro e a gente já está sabendo o que fazer a gente já tem um norte a gente não vai ser um cego no escuro a gente vai saber para isso e se eu preciso ter minha apta também direitinho tudo bem organizado tudo bem organizado então vocês vão receber essa apresentação os links vocês vão receber os três arquivos também para você já ir se organizando certo tem mais uma pergunta aqui da Maria de Socorro ela pergunta a escola estando apta já tem o EX funcionando com PDD básico e PDD qualidade para ter acesso a esse PDD água depende da Secretaria de Educação aderir ao programa ou a própria escola pode aderir sozinha o que acontece Clarissa o FNDE a partir da Secretaria Especial que cuida dessa parte quando ele pegar o censo escolar que ele for fazer um filtro ele vai ver quais são as escolas que tem água e as escolas que não tem água a escola que tem esgotamento sanitário e a escola que não tem esgotamento sanitário então ele define a relação e envia para a Secretaria de Educação a coisa a experiência que eu trago é que vai depender muito de quem estiver conduzindo isso porque muitas vezes no PDD é campo mesmo o gestor tem que habilitar as escolas através do sistema do CIMEC e do PDDE dele já no PDDE é água não PDDE é água a escola de Oricuri foi contemplada está tudo bem direitinho o INEP bate o nome da escola bate tudo bem direitinho ela vai naquele formulário dela que ela recebeu o link e vai preenchendo não espera a Secretaria da Educação não porém eu partilho do regime de colaboração então de fato a Secretaria da Educação ela precisa estar ciente do que está acontecendo a gente cumpriu a etapa do PDDE a gente conseguir enviar tudo bem direitinho e dialoga com o Secretário da Educação dialoga mesmo porque penso que a educação é uma gestão muito democrática muito compartilhada então a escola não pode se isolar e dizer eu sou escola eu vou fazer e a Secretaria da Educação não pode haver uma distância tem que haver um diálogo muito grande e geralmente pensando em Secretarias da Educação dos municípios geralmente tem algum técnico algum coordenador algum diretor algum responsável que sempre está acompanhando tudo que vem se relacionar a PDDE tudo que vem se relacionar a essa perspectiva de UX de financeiro e aí é um bate bola mesmo e aí eu brinco muito a gente tem que ser muito chato você já fez você já inseriu olha precisa inserir manda pra mim pra eu ver vamos verificar vamos dialogar porque é um processo que tende a qualificar tende a melhorar e aí eu sou do tipo de que se eu tiver que perder uma noite mas que eu garanto o recurso de uma escola a gente tem que perder a noite a gente tem que ir pra sábado tem que ir pra domingo a gente tem que muitas vezes tirar foto no celular da gente responder no notebook da gente porque nem toda realidade ela é totalmente atendida então a gente tem que se esforçar tem que dialogar tem que cobrar tem que buscar tem que estar atrás mesmo e dialogando pra construção disso e aí tem uma coisa muitos gestores escolar estão alinhados com a realidade da sua escola pra não perder essas oportunidades e aí é uma questão minha que eu vou trazer aqui mesmo pra perguntar você falou do censo da importância do censo escolar então assim é por lá que as chances de você ser contemplado é um defeito levantamento é pelo censo então queria que você falasse um pouco sobre isso desse preenchimento dos dados no censo acerto Clarissa gente vê só o censo escolar é uma ferramenta que vai de fato quantificar quantificar essa realidade da escola então vai dizer quantos alunos eu tenho quais são as modalidades que eu oferto como é minha escola como é minha infraestrutura básica como é minha sala como é minha água como é tudo então quando o ministério pensa em desenhar uma política de educação do campo como quando ele pensa em desenhar uma política de água de abastecimento de água de qualidade de água de acesso à água ele filtra dentro do censo escolar que é um banco que a gente que geralmente já viu você vê lá que muitas vezes a gente pode baixar lá o formulário em Excel tem alguns anos já tem disponível isso a gente baixa e a gente usa um filtro lá eu vejo lá qual é a pergunta 40, 30 filtrei aquilo dali eu vou conseguir ter uma dimensão de quem tem água quem não tem água como é essa água se é potável se não é potável quantos banheiros eu tenho quantos banheiros eu não tenho então pensa que é educação conectada do mesmo jeito lá tem dizendo qual é a escola que tem internet qual é a escola que não tem internet tem computador para aluno não tem computador para aluno então o desenho da política de educação de qualificação de qualidade de educação de estratégia de educação ela vai partir de algumas condicionalidades mas digo a você sem medo de errar e se eu tiver errado também podem me corrigir mas parte do censo escolar todo e qualquer desenho política de educação ela parte do censo escolar porque de fato é o dado mensurado de como é essa escola qual é a realidade dessa escola é um raio-x da escola para que a gente veja para que a gente compreenda para que o ministério avalie para que o ministério estude para que o ministério invista esse escolar Obrigada Rafa tem mais um comentário aqui de Edivan que ele traz essa questão do diálogo nesse processo que é de fundamental importância que é um pouco do que você traz de educação mas está dialogando com infraestrutura com o meio ambiente com a secretária de recursos hídricos acho que é um pouco isso eu vou deixar você comentar e tem mais uma da Ailina que ela pergunta quando a escola tem água encanada porém o reservatório que a escola possui não é o suficiente como fazer para receber recursos para solucionar esse problema primeiro respondendo o primeiro comentário a gente nunca pode pensar eu gosto muito de um pensamento que ele diz é necessário toda uma aldeia para educar uma criança é necessário toda uma aldeia para cuidar de uma criança então a gente pode pensar a escola de uma forma isolada a gente tem que envolver todos os atores possíveis dentro dessa dimensão de educação dentro dessa dimensão de qualidade de educação dentro dessa dimensão de cuidado mesmo a gente tem aí uma política nacional de cuidados que está surgindo está fresquinha então a gente começa a ver o ser humano de uma forma bem ampla não pode ser isolado então da dimensão da educação é do mesmo jeito a gente tem que chamar todos os atores possíveis que possam contribuir com essa dimensão de escola com essa dimensão de qualidade de educação de parcerias de estratégias então eu acho que não existe caminho não existe nada se a gente não conseguir partir do diálogo aí respondendo a segunda pergunta o segundo questionamento a gente tem a água encanada mas não tem reservatório na hora que eu vou preencher o censo ele vai me fazer uma perguntinha basicamente que eu consigo entender que eu consigo dizer qual é como é essa água encanada é própria como é o abastecimento da água e aí a gente consegue dar a partir dali dialogar para tentar habilitar essa escola para tentar lá na resposta para tentar que essa escola de fato ela apresente que a água que ela oferece que a água que ela tem não atende a necessidade não atende a demanda e aí quando eu começar a preencher o meu plano de aplicação minha ata deliberativa de fato isso tem que estar muito explícito lá a água encanada chega uma hora por dia eu não tenho um reservatório adequado para pôr essa água eu não tenho uma cisterna para pôr essa água então essa justificativa ela tem que estar muito plausível e a gente tem que torcer muito e acreditar que vai ter muitos milhões para a gente investir em PDDE-água e muita escola vai ser contentada Matheus eu vou só de novo eu estava aqui se ela quiser trazer algum comentário e depois você já pode abrir seu microfone não era só para lembrar o Rafael falando a respeito da adesão do PDDE-água em relação à habilitação se a secretária habilita ou não no caso esse exercício agora 2023 e 2022 esse novo sistema a secretária de educação ela teve sim que fazer a habilitação dessas escolas para poder as escolas preencherem seus planos nesse novo formato que tem agora do PDDE-água e PDDE-campo ela realmente teve que fazer habilitar selecionar as escolas era só isso isso a partir de uma lista já pré-definida não foi pelo ministério pelo MEC o MEC já enviou a seleção e a secretária no novo sistema ela entra faz o termo assina o termo e faz a habilitação das escolas habilita as escolas isso isso é muito bacana muito bacana porque eu disse que vai depender muito de quem está desenhando a política amanhã o técnico do ministério da educação que muda vai chegar e vai dizer mesmo assim agora a gente vai usar esse modelo de sistema agora a gente vai usar esse formato é algo que muda muito se a gente não estiver atento a isso às vezes a gente perde o recurso por não atender uma demanda básica não atender por isso que eu digo a você é diálogo mesmo ó Secretaria da Educação você precisa liberar a minha escola aí ó técnico do censo o dado está inserido errado vamos lá discutir ó contador tu tem que prestar a conta direito que é meu CPF é o presidente de UX que está aí então a gente tem que no manejo brasileiro do jeito de conversar a gente tem que estar alinhado prestando atenção em tudo eu costumo sempre fazer um checklist de tudo eu digo às vezes que ou eu sou esquecido demais ou eu gosto de revisar tudo então eu sempre anoto tudo qual é o passo 1 qual é o passo 2 eu fiz no FI pra gente ter uma dimensão de não perder porque às vezes é por uma besteira por um dado informado errado por um prazo a gente perde recursos gente pra uma escola o recurso é muito importante claro Clarice eu consegui só comentar mas na verdade é reforçando o que Rafael acabou de falar junto com a Ednalva a gente vai vendo e aí às vezes até o próprio governo entra em contato com a gente informando a quantidade de recursos do próprio PDD Água que sobrou porque não teve quantidade de escolas aptas pra receber esse recurso então a gente comentou na época quando a Patrícia fez capacitação a importância da gente já estar preparado pra quando o recurso estiver disponível então ela falou ela explicou como é que elaborava um projeto todas essas questões que aí não é necessariamente na linha do PDD Água mas elaborando um projeto pensando que um recurso fora esse pode chegar e a gente quando esse aparecer já tá com o material pronto pra estar enviando a mesma coisa que o PDD é o PDD a gente vai ter que estar com todas as informações o censo colocado de forma correta esse contato com a prefeitura a prefeitura a gente tem que estar bem informado sobre a situação de falta de água da escola pra quando o recurso do PDD Água aparecer a gente já tá pronto pra solicitar então a gente tem visto muito isso a cada ano que recurso do PDD Água ele sobra tem muita escola sem água muita escola com muita necessidade e a gente tá com um recurso aí que a gente não tá aproveitando então isso é muito importante eu vi o Rafael chamar muita atenção em diversos momentos o quanto é importante o preenchimento correto do documento eu trabalhei uma época no Ministério no Ministério da Saúde no caso e realmente o povo é meio chato digamos assim com isso qualquer coisinha que a gente via uma vez o técnico ele quer aprovar mas não chega no final quando vai passando por várias pessoas alguém vai ver esse problema esse número que faltou esse número que tá equivocado essa informação que faltou e volta tudo e aí atrasa todo um processo na hora de refazer às vezes o prazo já passou enfim e aí a gente perde esse recurso então é muito importante estar atendo aos detalhes aí na hora do preenchimento eu acho que essa fala da L9 e do Matheus é muito muito real muito real a gente sabe que toda política é desenhada a partir de um filtro e a gente usa o filtro do censo a gente já apareceu aqui cinco minutos restante para acabar a reunião é isso bom se vocês quiserem fazer mais alguma coisa mas de maneira geral reforço aqui os nossos agradecimentos pela participação pelo engajamento também dos municípios como a gente falou inicialmente essa capacitação ela foi pensada como parte do projeto então o projeto é muito maior envolve outras ações também no município desde infraestrutura até questões de formação também com a comunidade escolar como um todo então é isso a gente agradece a participação de vocês reforçando que o material vai chegar para os e-mails que vocês cadastraram não deixem de avaliar o link que já está disponível aqui no chat e a gente também está encaminhando pelo WhatsApp então é isso pessoal muito obrigada mais uma vez e a gente se encontra provavelmente aí nos territórios de vocês tchau gente obrigado tchau gente muito obrigado tchau gente tchau 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 tchau